Fred chorando, mágila com medo de ser planta. Eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita novidade. O que tá rolando no BBB2013 e o que tá sendo assunto nas redes sociais. Você vai ficar sabendo agora. Então vem, deixa seu like, porque ele é super importante. Se inscreve se você ainda não for inscrito, porque você já sabe a história, como aconteceu, quem tava envolvido, quem disse o quê, em ordem cronológica, tim-tim por tim-tim. É só que eu já contei. Mas muito que bem, deixa eu te contar. Na live que a gente fez hoje às três e meia da tarde, o Fred tava chorando, né? Então, mas por que ele tava chorando? Eu te conto. Ele disse que não quer mais ficar no programa, gente. Pois é, moço, não aguenta mais. Ele disse assim, ó, é um negócio que eu já queria, mas tava omitindo, omitindo, justamente com medo de ser mal interpretado e as pessoas acharem que ele tava desistindo, tá? Ele disse que tava no limite dele, que pela primeira vez ele conseguiu reconhecer esse limite, que sempre tem alguma coisa que ele passa do limite dele. Mas a vida é isso, né? Ele tem esse limite, mas que mesmo assim ele quer continuar. Só que agora ele não pode continuar. E é essa a sensação que ele tá sentindo. Calma, Fred. Porque de acordo com essa pesquisa, parece que tu vai sair mesmo. Bom, depois o Fred disse que não tá nervoso pro paredão, tá? Que ele só quer que aconteça logo. E ele ainda disse o seguinte, O que mais tá me trazendo dificuldade aqui é a inércia. Eu preciso que ande. Não tenho medo do que pode estar me esperando lá fora, que é onde eu tô mais com a cabeça. Mas eu quero definir logo. Bom, já a Marvel, ela tava pistolada com o Black, tá? Ela falou que ele falou coisas nada a ver sobre ela ficar nas festas, dela não ganhar as provas. Só que o Fred disse que pra ela isso é até bom. Porque daí ela tem algum conflito na casa. Porque senão, senão ela ia ficar num limbo. Tu imagina se ela não tivesse no limbo, né? Bom, aí, minha gente, o Fred ainda disse que foi a terceira vez que ele levou também uma bronca no jogo da discórdia. Mas que, né, depois dos outros jogos ele queria usar esse pra pedir desculpas, pra poder falar um pouco mais. A Bruna e o Alface, que estavam nessa conversa com ele, eles chegaram a falar também sobre essas broncas do Tadeu. Mas o Fred negou que tenha sido uma treta com o Tadeu. disse que não era nada disso, que tava tudo bem e que tava tudo certo. Pois é. E aí, o que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Bom, depois, ainda na sala, a Marvel criticou o César. Ela disse assim, ele força muito a barra. Aí ela disse que ele, né, que ela tava na força, sabe de quê? E aí a Sarah entendeu o que ela quis dizer, né? E falou assim, ó, Aí a Marvel falou que ele força muito a barra, que olha lá na piscina. Parece que alguém humilhou ele, quem faz as coisas é ele. E que agora que ele é retrucado, é o suficiente pra ele ficar nessa vibe assim. Aí ela ainda disse assim, ó, E aí a Sarah disse assim, ó, É que eu acho, tipo assim, que eu não tenho ranço agora. Hoje eu percebi isso, que ele tá, tipo, o dia inteiro mal por uma coisa que ele ouviu o Alface falar, que ele também ficou bravo com o Alface, e que ele realmente não entendeu o que o Alface quis dizer. De achar que ele foi um pouco insensível de não querer acessar o sentimento da Marvel. O Gabriel, que tava nessa conversa ali na sala, ele acabou defendendo o César. E ele disse que tem uma visão diferente do Black. Ele disse que elas têm que analisar os fatos de novo, porque desde a primeira semana, com todos os embates com a Domitila, ele sempre foi um cara que deixou a Domitila terminar de falar tudo que ela queria falar, pra depois ele falar, pra ter os posicionamentos dele. E ele acertando ou errando, o Black é uma pessoa que tá sempre disponível pra ouvir. A Marvel, ela falou que ela respeita, né, o Gabriel, e nem quer continuar esse assunto, porque ela não tá disponível pra escutar coisas boas sobre o César agora. E aí o Gabriel disse que a grande parada é que ele fica muito pistola com a casa, de uma maneira geral, é que as pessoas têm muito afeto com a galera, sempre passa a mão na cabeça, e pessoas que a galera não tem afeto, o pessoal acaba crucificando. Que ele vê muito que as pessoas pesam mais algumas situações, e daquelas pessoas que elas gostam, elas acabam não pesando tanto. E o Gabriel não gostou nem um pouco e defendeu o Black, tá? Mas a Marvel, ela não tava nem um pouco aí aberta pra ter essa conversa. Pois muito que bem, agora há pouco saiu enquete, minha gente, é. E parece que já temos o eliminado de hoje à noite. Segundo o Votalhada, o Fred tá com 60,32% dos votos, a Domitila com 30,51% e o Gabriel tá a passeio com 9,17% dos votos. Assim, o Fred seria o eliminado da noite de hoje, tá? Ele também é o eliminado no UOL, lá no site do UOL, que tem quase 100 mil votos, com 54,72% dos votos. A Domitila vem logo depois, não tão logo assim, com 36,88% dos votos, e o Gabriel com 8,4% dos votos. Aqui no Já Contei, a enquete também diz que é o Fred que vai ser eliminado, tá? E ele vai ser eliminado aqui com 75% dos votos. A Domitila e o Gabriel empatados com 15. O que você acha que vai ser o resultado de hoje? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá? Lembrando que o eliminado de hoje à noite vai lá pra casa do reencontro com os outros 9 eliminados. E na quinta-feira, 2 voltam pro jogo. Vai ser babado, né? Porque quando a gente acha que os famosos estão em silêncio, quietos, sem acontecer nada, a gente tá muito enganado, porque o babado tá completo. O lance foi o seguinte. Depois que a Mayra Cart fez algumas fotos e vídeos da filha dela no hospital, rolou o maior climão. Por quê? Porque o Arthur Aguiar, que é o pai da pequena Sofia, disse que não foi avisado sobre o estado de saúde dela. E por isso, ele não pôde ajudar com a internação. Isso tudo aconteceu porque, durante a madrugada, a Mayra levou a filha dela pro hospital. Segundo ela, a criança tava com sintomas de febre e vômito. E ela também mostrou, né, que o novo namorado dela, o Tiago Negro... É, se você perdeu essa altura aí que eles tão namorando, minha gente, namoro pra lá de polêmico, tá? Se você quer um dossiê completo, você me conta aqui nos comentários, que eu trago aí um vídeo contando tintim por tintim desse babado também. Ele tava lá, o Tiago Negro, junto lá no hospital, dando suporte e tudo mais. Só que daí, minha gente, depois de algumas horas, as pessoas começaram a criticar o Arthur Aguiar por, teoricamente, não ter se disponibilizado pra ir lá ver como a filha tava. E aí, pelas redes sociais, o Arthur apareceu pra se explicar. Olha só. Bom dia, bom dia. Bom, passando aqui pra deixar uma reflexão, que é a seguinte. De fato, a internet tá muito doida, né? Muito louca. É um monte de gente falando um monte de coisa que não sabe, julgando um monte de coisa que não faz a menor ideia. Loucura. Tô recebendo um monte de mensagem aqui. As pessoas falando, cara, sério que você tá feliz? Sua filha tá no hospital. Sério que você não vai lá ficar com ela? Bom, pra eu poder ficar com a minha filha no hospital, eu tenho que saber que ela tá no hospital. Então, pra você que tá aí julgando, a dica do dia é não julga e não fala o que você não sabe. Gaste o seu tempo pra cuidar da sua vida e, se o seu interesse fosse que a minha filha ficasse boa, você gastava o tempo que você tava me escrevendo, você gastava orando pra ela pra que ela fique boa. E não vindo aqui falar sobre uma coisa que você não faz a menor ideia. Pois bem, treta feita, a Maíra apareceu. Olha só. Ontem, eu falei o dia com o Arthur. Ele sabia que a Sofia estava doente. E eu passei o dia inteiro com ela com exatamente igual. Muita febre e muito vômito. E ela estava com muita febre. E ele sabia porque eu avisei. E, ainda assim, ele ficou muito tranquilo dela estar sozinha comigo. Ele não veio aqui em nenhum momento porque ele acredita que eu seja uma boa mãe, né? E por isso ele deixou comigo. De madrugada, a Sofia permaneceu com a febre e permaneceu com vômito. O Thiago estava aqui em casa e ele nos levou pro hospital. E eu comecei... Não cabia eu ligar pro Arthur de madrugada pra avisar algo que ele já sabia, né? Porque eu já tinha avisado na noite anterior. Sendo que eu estava como mãe já resolvendo o que tinha que resolver. Eu estava na minha responsabilidade de mãe, no meu dia de mãe. Ele mora uma hora longe de mim. Ele é meu ex-marido. Tantas vezes eu levei a Sofia sozinha no hospital. Tantas vezes, quando ela era bebezinha, eu levei ela no hospital. Depois, no BBB, ele ficou ali no... Ela ficou na UTI. E eu fiquei sozinha com ela. O que muda agora que a gente está separado? Se ele estava sabendo, se ele confia em deixar comigo. Se não, não confiava e não se enfiava três meses no BBB. Ele deixava comigo. Ele confia em mim. E que bom que é assim, né? Bom, só que isso não é tudo, tá? Porque daí ela conversou com o Léo Dias. Depois do Arthur ficar irritado por não ter sido avisado da internação da Sofia, a Mayra Cardi explicou com exclusividade para a coluna Léo Dias o motivo de não ter informado ele sobre a ida da criança lá para o hospital na madrugada dessa terça-feira. Ela disse o seguinte para o Léo Dias, tá? Eu avisei o Arthur ontem o dia inteiro sobre a situação exata dela. Ele soube por mim e ela não estava bem. Passei o dia inteiro com ela sozinha e ele deixou ela tranquilamente comigo e não veio vê-la exatamente porque confia em mim como mãe. Pela noite, o mesmo quadro permaneceu. Eu resolvi levá-la no hospital pela madrugada com o mesmo quadro que ele já sabia. Por isso, não cabia eu ligar às duas da manhã para o meu ex-marido que mora a uma hora da nossa casa uma vez que eu já estava com ela fazendo o que tinha que ser feito, tá? Ao ser questionada sobre como é a guarda, né? da Sofia entre ela ali e o Arthur Aguiar ela disse assim, ó... Não temos guarda compartilhada porque nunca entramos na justiça. A Sofia mora comigo, porém jamais, jamais eu não deixaria minha filha ir quantas vezes e quando quiser para a casa do pai. Acho triste chegar nesse ponto. A criança não merece sofrer as bagunças dos pais. Nunca entrei na justiça com o pai do meu filho de 22 anos e não faria isso com a Sofia. Babado, né? Bom, eu estou de olho nessas histórias e muito mais. E você sabe que tudo o que acontece no BBB 23 e no mundo dos famosos você fica sabendo aqui no Já Contei. Então se inscreva e ative as notificações para não perder nada, tá? Eu estou de olho nessa casa do reencontro. Eu estou de olho na eliminação que vai acontecer hoje. E você também vai ficar de olho aqui no Já Contei. Espero amanhã, às 8h30 da manhã com o relatório completo da madrugada. Tá? Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho